Bem senhoras e senhores, vamos para a última luta do Federação Fight 15, Boy Energy Edition. Esta é a luta principal do evento, categoria tem 84 quilos, peso médio. Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao peixe, Luiz Fabiano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o seu adversário, o corner vermelho? E o seu adversário! 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 E o 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 adversário! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?